O que é isso? É baiano, hein? Lito! É, Lito? É, Lito? É, Lito? Conversa! Deixa conversa! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Deixa eu botar a mão. Deixa eu botar a mão. Deixa eu botar a mão, né? deixa 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 que homem segura ai como é o nome do senhor? seu Cleiton você mora aqui? é casado? olha gente homem de família